Queridos irmãos e irmãs, vivemos a última semana do ciclo natalino, essa semana da epifania do Senhor, epifania que aqui no Brasil celebramos no domingo, fazemos assim, um domingo próximo do dia 6 de janeiro, em Roma, celebra-se a epifania do Senhor hoje, e nesta semana nós estamos ouvindo textos que nos mostram também a manifestação do Senhor, epifania significa manifestação, hoje uma verdadeira teofania, manifestação de Deus. Ontem nós ouvimos o evangelho da chamada multiplicação dos pães, que é justamente uma grande lição de partilha abençoada por Deus e portanto que permite a solidariedade que todos possam ser atendidos. Hoje nós vemos um episódio logo na sequência em que Jesus depois de saciar aquela multidão de 5 mil homens, obriga os discípulos a entrar na barca e ir para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E o evangelho diz, como também outros textos dos outros evangelistas nos contam, de um costume de Jesus muito forte, muito característico, que é o da oração. Momentos longos de oração na intimidade com Deus. Logo depois de despedir das multidões, despedir deles, subiu ao monte para rezar. Não é uma informação simplesmente geográfica, topográfica, subiu ao monte, o monte é o lugar do encontro com Deus na Bíblia. Subiu ao monte para rezar. Jesus não só nos dá um exemplo, mas ele, enquanto o filho que se fez um de nós, tem como todos nós temos, uma necessidade de oração, de contato com Deus. É só a luz deste contato com Deus que nós vemos com clareza as situações. Quem não reza, não consegue ver em profundidade e não tem também a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida. Os sofrimentos, as incompreensões, as humilhações, as traições, as dificuldades da vida, como nós estamos vendo agora, essa em que vivemos, a pandemia, a enfermidade, as perdas de pessoas queridas. Se nós não estivermos num clima de oração, nós não enxergamos nada, nós ficamos na superficialidade da vida. Acabamos de celebrar o Natal, é bem verdade que pela situação da pandemia, um Natal diferente dos outros que normalmente celebramos, é muito comum no Natal as pessoas se encontrarem, se reunirem, as famílias, trocam votos, os que podem trocam presentes, enfim. Às vezes nós podemos, e tudo isso não é ruim, mas às vezes nós podemos ficar só na alegria de estarmos juntos. É uma alegria verdadeira, mas ainda é pouco. Nós não somos uma espécie, assim, de clube dos amigos de Jesus. Já seria uma coisa bonita sermos um clube de amigos de Jesus, mas é muito pouco. Nós somos chamados a sermos discípulos missionários e, portanto, sermos convertidos. Isso não acontece uma só vez na vida, é um processo que dura a vida toda, porque Deus é sempre Deus, é sempre maior, é sempre transcendente, entre criador e criatura. Não há proximidade tal que a distância não seja maior. já dizia, no quarto concílio de Latrão, lá na Idade Média, em 1215. Quer dizer, no fundo, a nossa compreensão de Deus, vou usar uma palavra técnica, ela é apofática, quer dizer, é mais negativa no sentido de que não sabemos, é mais do que sabemos. Nós não só afirmamos coisas sobre Deus, aí vai outra palavra, também técnica, talvez menos bonita, nós não só fazemos afirmações catafáticas, né, mas nós fazemos, sobretudo na teologia, uma reflexão apofática. De Deus nós sabemos mais o que não é, né, do que aquilo que Ele é. Nós só chegamos àquilo que Ele é por graça, porque Ele vem ao nosso encontro. Então, Jesus sobe para rezar. Rezar é vital, é vital como o ar que nós respiramos, é vital como o alimento com o qual nós nos alimentamos. E os discípulos estão no meio do mar e enfrentam uma dificuldade. E o Senhor permitiu que eles enfrentassem uma dificuldade? O Senhor também está permitindo que nós enfrentemos uma dificuldade, uma pandemia. O Senhor permitiu que o povo de Israel experimentasse quase que o aniquilamento, um exílio, a dinastia de Davi parecia desaparecer, ficava o quê? Um tronco, mas foi de um tronco seco que Ele fez brotar uma raiz abençoada. Ele começa tudo de novo, nos mostrando que quem age é Ele. E é nele que nós devemos colocar a nossa confiança, não na nossa pretenciosa vontade, conhecimento, poder. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar. Jesus está nos vendo também, às vezes, cansados da pandemia, cansados da vida. Quem sabe enfrentando também, como eu disse, incompreensões, humilhações, maledicência, traição. Ele viu os discípulos cansados de remar, o vento era contrário. Às vezes, na vida, o vento é contrário à direção que nós queremos singrar nos mares da vida. Então, pelas três da madrugada, veja que horário difícil, inconveniente para a visita, mas é esse horário. Às três da madrugada, Jesus foi andando até eles sobre as águas e queria passar na frente deles. Não pensem vocês que aqui é uma informação simplesmente física de um fenômeno miraculoso. Aqui é uma informação teológica. Quem é que anda sobre as águas? Quem é que paira sobre as águas no Antigo Testamento? É Deus. É só ler o livro de Jó e várias outras passagens. Quem é que domina as águas? O livro do Gênesis também fala, no início, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, vejam, é uma teofania, é uma manifestação. Eles estavam com o coração endurecido. Eles não tinham compreendido ainda o sinal dos pães, mas podiam ficar só na alegria. Nós temos Jesus, temos o pão, que bom, nós somos um clube de amigos de Jesus. Celebramos o Natal, celebramos o Ano Novo, nós estamos aqui, estamos vivos, nós somos um clube de amigos de Jesus. É pouco. A igreja não é, como gosta de dizer o Papa Francisco, uma ONG, uma organização não governamental. Não, nada contra organizações não governamentais, tem ótimas. Quem tem coisas contra a ONG são outros. Não tem nada contra a ONG. A igreja é uma comunidade convocada por Deus, congregada por Deus. na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, então, vai andando sobre as águas. É uma teofania, é uma epifania. E queria passar à frente deles. Quem é que passa à frente? É só vocês lerem também no Antigo Testamento, quando Moisés pediu para vir a Deus, e Deus colocou Moisés no local, e falou, você vai me ver pelas costas. Ele passa à frente. Elias, quando estava lá no Monte Oreb, também aguardando a manifestação de Deus, vem aquele terremoto, vem o fogo, vem uma opção de coisa, e depois vem uma brisa suave, e Elias cobre o rosto e vê Deus passando. Então, quem que passa à frente? Quem anda sobre as águas? É Deus. Jesus está dando aos discípulos uma progressiva revelação sobre a sua identidade. Eles vão depois poder confessar, lá no final do Evangelho, depois de tudo, verdadeiramente este homem é o filho de Deus, é Deus que veio ao nosso encontro. Então, faz parte também da pedagogia de Deus permitir que nós enfrentemos os ventos contrários, dificuldades. Às vezes, até uma situação adversa, uma crítica injusta, às vezes é mais benéfica para nós do que um elogio fácil, que nos permite manter na zona de conforto. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que o tinham visto ficaram assustados. Então, tudo isso ajuda a perceber o clima de revelação. Mas Jesus logo falou, coragem, sou eu. Como é que Deus se revelou no Antigo Testamento a Moisés? Quando Moisés pediu a Deus que falasse qual era o seu nome, para ele dizer ao povo, eu sou. E aqui, o que ele está dizendo? Sou eu. Aquele que anda sobre as águas, aquele que passa à frente. É o próprio Deus conosco. Não tenhais medo e sobe na barca com eles. E o vento cessou. É preciso que a gente tenha essa abertura, essa adesão total a Jesus, para que ele fique na barca conosco. E a gente vença as tempestades da vida. Só que aqui nós vemos, então, esse tema, que é os discípulos que ficaram mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. E agora, então, com essa, o coração deles estava endurecido. Não é endurecido aqui naquele sentido da rejeição de que não quer saber de Jesus. É de não compreensão. Então, meus queridos irmãos, acho que a liturgia de hoje nos convida a uma grande humildade. Diante de Deus, nós temos que ter uma vida de oração. Quando nós não rezamos bem, nós não começamos a fazer as coisas erradas. e até aquilo que parecia coisa boa que nós estamos fazendo, a gente começa a semear discórdia, divisão. A gente começa a fazer o jogo do mau espírito. Na primeira leitura, por exemplo, São João nos diz que Deus é amor, ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco, seu amor é permanentemente realizado, e a prova disso é que Ele nos deu o Seu Espírito. Ou seja, a gente podia pensar, tem uma parte do cristianismo, e começa aqui a leitura exatamente assim, se Deus nos amou, assim também nós devemos amar-nos uns aos outros. Essa parte aqui, todo mundo concorda, até quem não é cristão admira isso, amar uns aos outros. Se a gente for falar isso, olha, se nós nos amássemos uns aos outros, o mundo seria diferente. Está todo mundo de acordo. Só que às vezes nós pensamos que esse amar-nos uns aos outros é algo que depende unicamente da nossa vontade. Grande equívoco. Nós não somos capazes de amar-nos uns aos outros sem a adesão profunda a Jesus Cristo, sem o Espírito derramado em nossos corações, sem a fé que não é só declaratória, eu creio, mas é a adesão da liberdade e da vontade. Então, se nós recebemos esse Espírito, permanecemos nele, e damos testemunho que o Pai enviou o Seu Filho como salvador do mundo. Vejam que aí entrou o tema da fé. Todo aquele que proclama que Jesus é filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. Vê como fé e amor estão ligados. Eu só vou ter o amor verdadeiro se eu tenho também a fé. E a minha fé é verdadeira quando eu tenho amor e nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Ontem ouvimos isso, mas no versículo 8, estamos aprofundando hoje no versículo 16. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele e nisso se realiza plenamente o seu amor conosco. em nós termos plena confiança no dia do julgamento. Aqui também está vendo? Aparece quase que é outra virtude teologal. Plena confiança é esperança. No dia do julgamento, porque tal como Jesus nós somos neste mundo, no amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Sejamos humildes, reconheçamos que não sabemos, cultivemos a vida de oração, façamos a nossa adesão ao Senhor e supliquemos, Senhor ensina-nos a amar e a servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.